Olá, meus amores, hoje decidi trazer-vos 10 outfits de primavera, portanto, eu espero que vocês gostem. O meu primeiro look é, então, este vestido azul, que é, assim, de um tecido bem fininho, portanto, ótimo para esta altura do ano. E depois, eu juntei com um básico branco por baixo, tem-se uma meia gola, porque ainda não está tempo para utilizar este vestido sozinho. Depois, o que eu decidi fazer foi, então, adicionar um cinto básico preto e eu acho que isto dá outro look completamente ao vestido e accentuates a nossa waistline, portanto, eu adorei este look. E depois, com umas meias ou assim, dá perfeitamente para utilizarmos agora e transicionar para o verão. O segundo look é, então, bem básico e super confortável. Eu adoro estas calças à boca de sino, que eu já tenho há algum tempo, mas agora estão na moda novamente e eu estou a amar. E depois, aproveitei o body que tinha vestido com o look anterior e aproveitei-o, então, para este look também, porque é super simples, super casual e super confortável. Vocês vão ver que eu aproveitei várias peças para vários looks e é o caso, novamente, com este look. Eu usei novamente aquele body branco e, obviamente, estes bodys temos em várias cores e são super baratos e são super práticos também. E depois, pus este fato macaco, que eu adoro, azul escuro às riscas e acho que faz um look super fino, que dá assim para o office ou dá assim para um look para o dia-a-dia. A quarta outfit é, então, novamente, com este body que eu disse-vos que é multi-useful e juntei estes calções que eu amo, cintura subida, assim, mom style. E depois, este, eu não sei o que chamar, não é um cazaquinho, mas é um tipo de género cazaquinho, rosa, que eu amo e que eu acho que completa o look. Mas, claro, também completa e fazia aqui falta um cinto, faz um contraste com o outfit e também tenho adorado estes cintos. A seguir, temos uma outfit que eu adoro, que é, a maioria da outfit é branca, com um body, novamente, super simples, mas sem mangas e depois com umas white jeans, que eu amo e, obviamente, se pode utilizar o ano inteiro. E depois, aproveitei este cazaquinho, então, vou chamar do look anterior e eu acho que dá, assim, um pop de cor na outfit e este outfit é super amorosa e eu amo. O próximo look é, novamente, nos tons de all white, ou seja, tudo branco. E eu usei, novamente, as calças brancas, que eu amo e, depois, juntei, então, uma malha, assim, beige, que é over the shoulder e eu acho super amorosa e fica super bem neste look e dá, assim, um look mais de primavera e menos de verão. Este próximo look também é um dos meus favoritos, utilizei, novamente, esta malha que é over the shoulder, que eu já vos disse que adoro e é ótima, agora, para a primavera, porque não é muito quente. E, depois, aproveitei, novamente, os calções que utilizei no outro look anterior, que são a cintura subida e são, assim, mom style. E, novamente, adicionei um cinto porque eu acho que completa o look e, também, como eu já disse no outro outfit, eu acho que dá, assim, um contraste porque estas cores são todas pastel e muito light. E o preto dá, ali, assim, um contraste que eu acho super, super giro e, novamente, este outfit é super cute. A seguir, temos um vestido com este padrão de cobra que está super na moda e tem-se visto em vestidos, em tops e em calças e eu adoro este vestido, mas eu acho que fica mais giro com um cinto, como eu disse, a accentuate a nossa waistline porque eu acho que dá, assim, um look mais giro e diferente a este vestido, mas esta trend, esta tendência agora da cobra, eu acho que super gira e fica super bem, especialmente em vestidos. O nosso último look é, novamente, um vestido e, também, tem os brancos, mas adicionei um básico, novamente, com uma meia gola, mas, então, desta vez, preto por baixo para dar aquele contraste ao vestido, porque o vestido já é branco às riscas e eu acho super giro, este vestido é um vestido de verão, mas, assim, dá para, também, utilizarmos na primavera e no inverno e, depois, no verão, sem a camisola. Isto foi, então, tudo para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado destas 10 outfits de primavera. Não se esqueçam de subscrever o canal e deixarem um grande gosto aí embaixo, se gostaram deste vídeo. E eu vejo-vos, então, no próximo. Tchau, beijinhos!